Eu sei que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Então se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Eu não tenho. 15 vezes abusado, 15 vezes enocentado. Depois de anos de perseguição, a justiça prevalece e esclarece a farsa da Lava Jato. Powerpoint da encenação. Powerpoint de Deltan Dallaiol. Viz acusador, o culpador, o promotor. A condenação sem crime, sem prova. O ex-presidente Lula se entregou à polícia federal. A caçada jurídica, a perseguição política. O tribunal superior eleitoral rejeitou a candidatura de Lula à presidência. O ataque à Lula. O assalto ao povo brasileiro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU voltou a se manifestar hoje pela presença do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. A decisão da ONU e o reestabelecimento dos fatos pelo STF. Lula recuperou o direito de se candidatar. Tudo isso você vai ver no mais novo livro, o Memorial da Verdade. Porque no final de tudo, é a verdade que ficará marcada na história e na memória do povo brasileiro. Eu sei muito bem qual o lugar que a história nos é dela. E sei também quem estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Tenho com o povo brasileiro uma comunhão eterna que o tempo não vai apagar. Memorial da Verdade. Baixe agora e compartilhe a verdade com todo o Brasil.